Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Caralho, olha esse russo Nossa, a drogada, a drogada aqui Esse russo vale grande Olha o do Dinata, velho, na mora Olha o do Messiano, velho O Messiano, olha o do Messiano O meu tá com depressão, gobeu demais O Dinata é o pior, velho Tava cheio de sarda na cara, olha isso Cheio de catapora, velho Mano, eu tenho o dom de fazer os personagens É que você não viu da outra trava Acho que essa corrida é de PS3 Você tem o dom de chupar um pinto Você tá querendo botar uma corrida dessa Cadê, já começou pra vocês? Nossa, tem um cara bugado ali Epic Air Race Olha lá, lá vem o Messiano com esse diabo dele Caraca, mano O que é isso aí? Tem que fazer o que? Acho que é pro outro lado Nossa, o checkpoint tá aqui já Ali atrás, olha Já pegou, já deu Já foi nadar ali, velho Nossa, para, mano Já pegou, cara O que tem que fazer aqui, velho? Só dá ré Só dá ré Eu não sei, mano Para de ser troja, cara Nossa senhora Vai ser complicado, velho Vai ser desafio isso aqui Vai ter que me pegar pelo aqui, velho Não, 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 não Vai ser complicado, hein? Olha o dato conseguiu, velho Padrão Ah, você fica Vai secar o capeta, demônio Vai secar sua volta Ai, caralho Meu Deus Fiquei em uma terra, hein, família Calma Já entendi já o que tem que fazer Vamos ver se nós sai aqui na sequência Nossa, o cara bugou, mano De nada Bugou na minha frente ali, velho Só o personagem dele Ah lá, velho Eu não consigo ir reto, velho Vai se fuder, jogo do caralho Puta, mano Não pode dar toque ali, cara Olha o malucoinho Ah, mano Não acredito que eu errei isso, velho Não, não É datão, é datão Outra coisa Tipo, não existe checkpoint, é isso? Vamos, vamos, vamos Volta lá atrás, velho Ai, caralho Ah, mentira Que eu passei do lado do checkpoint É brincadeira, cara Não, bro Alright É brincadeira um bug desse, mano Putz Vai, vai, vai Agora eu vou cair Nossa, sabe o que aconteceu aqui, velho Nossa, nossa, nossa Putz, eu não consegui pegar Meu Deus Deixa eu restaurar eu também, não Por causa de boquinho, velho Não, não, não Vai, moleque Porque eu me explodi, cara Vai, moleque Porra, amitei Caralho Pegou Pegou, madruga Explodi, velho Ah, mano, o carro tá virando Não, filha da puta Ah, não Eu tava mitando, velho Eu tava mitando, velho Não, meu Deus Ah, velho Vai, vai, vai Ah, mano Eu arranpo Eu arranpo Eu arranpo Eu arranpo Cara, você percebeu que esses caixotes Ele tira um pouquinho o carro da direção? Ah, fodeu Mano, que minha câmera foi pra baixo, mano Na moral Aí, mano O caixote tira o carro da direção, velho Não Não pegou Eu não acredito Vai, Dato Pega agora Pega agora Ah, não Eu explodi o carro Ah, eu explodi também, cara É mentira Você tava na minha frente Você tava de dourado, né, Dinato? Tava Eu explodi o carro Pô, você fez certinho Eu fui atrás certinho também, cara Caralho Olha lá, o caixote Você não sabe se você Vai, vai, vai Você é pra jogar daquele jeito Você é pra jogar daquele jeito É, você é pra você girar Se é pra você O carro vai Chegar Porra É quando eu pego o filha da puta Peguei, mano Peguei na raça, família Caralho Eu tive que dar um bicho piruleta ali, velho Porra Duas vezes que eu peguei, mano Eu tava em primeiro Ih, mano O silêncio O silêncio O silêncio Eu bati, ó O silêncio Pra concentrar, né, velho Vai Vai, meu querido Agora vai Não, não vou pegar Não vou pegar Agora vai, hein Vai, caramba Vai, caramba Não, velho Certeiro Puta que pariu Eu acho que eu vou ter que pegar uma Ai, 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 ai Não, 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 não Puta que pariu Peguei de ré Peguei de ré Vai, vai, vai Agora vai E agora? O que eu tenho que fazer aqui, meu Mercena? Tem que cair lá no No bagulho, velho Mercena, bota o carro pra rodar, velho Ah, mano Nossa, passei do bagulho, cara Porra Mano, isso aqui tá de graça, parça Não, não Ah, você nem via onde era Agora que eu não Vai, vai Ai, vai bater na plataforma ali, velho Ih, você Vai passar, então, hein Não é querendo secar, não Peguei, mano Peguei Agora pegou Caralho Olha onde eu caí Acelera, acelera, acelera Vai ganhando De nata, vai, 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 vai Olha onde eu caí, velho Passei Ah, mano Onde eu caí, velho Vai que eu vou passar Vou chegar antes do de nata Onde eu caí? O de nata vai tomar o velho Vai tomar ele seu de nata, eu acho Ai, Jesus Que correndo Demoniada, mano Certo Ah, não vai chegar Ai, meu Deus Caramba A minha espiruleta Toda hora que eu Era jogado Você é maluco, velho Você viu como é que eu peguei Aquele checkpoint Dando ré, ô Merzena Caramba Galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado Corrindinha aí No final, assim Mento épico Dos mercenários É? Que que isso aí? Que que isso aí? Eu não entendi nada, cara Mercenário Gente Galera, aí Se gostou, já sabe Deixa aquele like Aquele favorito Pra ajudar na divulgação No mais é isso Um abraço Fiquem da paz E até o próximo vídeo Falou De nada Fui Vamos compartilhar O link da corrida Vai ficar aí na descrição E é nóis Forte abraço Beijo nessas suas Bunas gostosas E gordas E fui